E aí galera do canal, beleza? Olha aqui de novo com mais um vídeo na área e nesse vídeo vamos evoluir o Shunasaras do nível 1 ao 40 Mas antes eu vou fazer uma lutinha aqui que tá me intrigando muito, quero ver se eu dou conta aí de matar esse Antarctopelta com um dinossauro, tá ligado? Aqui exige só herbívoros X1, então vamos tentar, deixa eu ver, eu vou de voerossauro ou vou de apatossauro? Deixa eu ver aqui Hum, deu, 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 3 pontos Cara, não vou mentir pra vocês, eu vou de Apatossauro não, eu vou de voerossauro pra ver, cara, vamos lá Se eu matar aqui a gente vai pra próxima etapa, né? Vamos ver no que que dá aqui Hum, vou começar salvando, claro Ele tá com 2 pontos Hum, aí aqui que tá, cara, eu ataco ou eu salvo, velho? Hum, ele com 3 pontos não me mata Hum, então já era, é isso mesmo Hum, se eu tivesse atacado ia dar merda, hein? Pronto, agora já foi Se ele atacar ele não mata mesmo Mas agora eu mato ele, mesmo que ele tenha bloqueado tudo É, não é tão difícil não Não foi difícil não porque meu dinossauro tá muito superior ao dele, né, velho? Então É isso mesmo Foi fácil, foi suave Hum, 50 DNA Nossa, que merda, hein? Só carnêvoros, xixão Vixe, cara Aqui a coisa começa a ficar feia, velho, tá ligado? Hum, mas eu mato com 2 ataques E ele não me mata com 2 Hum, então não tá tão feio assim, né? Hum, não, não vou levar esse Vou levar esse aqui É isso aí É, aqui já começa a dificultar mais um pouquinho, hein? Hum, nem tanto Né? Hum, ele tá com 1 ponto Se ele salvou, ele vai pra Se ele salvou, ele vai pra 3 pontos Então eu vou Droga, que vacilo Era pra eu ter atacado, velho Mas quem vai arriscar, né? Aê, moleque Boa Pronto, agora sim, hein, rapaz Bem melhor, bem melhor Já era, menos outro Vamos pro próximo O próximo será que é o quê? Acho que é um anfíbio, velho Aí já pode ser Que o bagulho fica mais sinistro Tá ligado? Vamos ver, né? Hum Musiquinha de suspense É, vamos ver aqui agora O que que me espera Pterosaurus, velho Caraca Moleque Aqui entra o quebrão Vou tentar com esse aqui Quem sabe né Vamos ver Rapidinho, rapidinho Vou salvar aqui Espero que ele não ataque Atacou com um Ótimo, se ele tiver salvo Se ele não tiver salvo Já era Boa moleque Toma Moleque, você é forte Gostei, gostei, gostei Pterodáustro Moleque, zica Zica, zica Gostei, boa Isso aí garoto, isso aí Mostra quem você é Facinho hein Vem aqui Agora vem os três que eu matei Gostei, gostei, gostei Então agora vamos evoluir O Xunasauros Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar essa moedinha aqui Já era, vamos evoluir o Xunasauros Vou alimentar aqui agora Esse só vai dar um Come boi Vou ficar agora com dois Xunasauros Nível 40 Moleque Aí sim hein Torneios aqui é mamão com açúcar Muito time Muito Dino, tá ligado Já era Um ano e lasqueira de jogo aí Então já foi Já tá bem suave pra mim aqui Torneio é mamão com açúcar Só pra vocês terem ideia O torneio do Metricantossauro Eu ganhei em um dia jogando Cara No último dia eu resolvi jogar Quer dizer, eu resolvi não né No último dia eu consegui internet pra jogar Porque eu tava sem, tá ligado Então Consegui internet no último dia Do torneio do Metricantossauro Evoluir meus aquáticos VIP Tudo pro 20 E Paulada Claro que eu gastei um pouquinho de Dinobux Né velho É consequência Mas É resultado de um ano e pouco de jogo Então Consegui aí acumular bastante Dinobux Bastante DNA Bastante comida Só que comida vai embora toda hora Moedas também Já troquei bastante Em Culassauros Então Consegui aí Um Culassauro nível 40 E Já tenho Vários Culassauros aí Pra fazer Outro Culassauro nível 40 Então Já posso ter Dois Culassauros nível 40 Porém Eu não sei se eu vou fazer Dois Culassauros nível 40 Ou vou deixar Dois nível 30 E um 40 Tá ligado Então eu vou pensar aí No que que eu faço Aí agora O Chinossauro vai pro 30 Já era Quarentão Moleque Ô louco Ô louco Tu come hein Nossa Só falha Véi Ô louco Tio Come boy Prontinho Meu Chunassauro nível 40 Isso aí Dois Chunassauro nível 40 Agora Tá massa Construção da batalha Vamos lá Tá Arctopelta Indominus Rex Surge Oripterus Então vem aqui Indominus Aí ele vai trocar Pro Mais forte aqui É o Indominus Ele vai trocar Pro Indominus Então vou botar O Culassauro E por último Vem aqui O meu Chunassauro Não Na verdade Não O Chinossauro vai ficar na frente Tá ligado Vem aqui Chinossauro Aí depois vem Deixa eu ver aqui Prontinho Vamos lá Vamos lá Vamos ver no que vai dar Aqui agora Ele vai começar matando Se começar matando É bom Melhor ainda Tá com um ponto Vai atacar Boa Chinossaurozinho Foi embora Tchauzinho Meu filho Essa luta não é bem Pra ele não Tá ligado Botei ele aí Só de cortesia mesmo É agora Vem aqui Um, dois E um Tchauzinho Tchau moleque Vem agora O Tartopeta Tá com dois pontos Vai trocar Pro Sujo Oripteros Ótimo Nada Não dá nada Não fez nada Beleza Vou salvar Quatro pontos Aqui Ele tá com quatro Também Com dois Ele me mata Mandou quatro Uou Fechou o jogo Então moleque Boa Isso aí Hum Já gravei aí A evolução do Metricantossauro Do nível Um ao quarenta Então em breve Tá no ar pra vocês Beleza Só esperar aí É nóis E agora PAM Tchauzinho Moleque Quem quiser Entrar nos grupos Do whatsapp Veja aí na descrição Do vídeo O link Para o grupo aberto E veja aí também Os números Para chamar Se quiser entrar No grupo Fechado Tá ligado No grupo fixo No grupo aberto Você pode ser banido Qualquer hora Por qualquer bestagem Pode ser Que o grupo Seja excluído Etc Etc Beleza Então dê uma olhada Dê um Deem Deem Uma olhada aí Na descrição E chame lá Já era Tá Tô Perta Vamos ver aí O que que vem Nesse pacote Lendário aí Espero que venha Pelo menos aí Cinco mil DNA Nossa velha Seria Maravilha né Mas vamos ver Hum Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pelo menos aí Veio dois mil Quinhentos Nada mal Nada mal Mesmo velho Veio até comida Que eu tô precisando E veio um Um Nysauros Então Tá muito bom Foi bom Foi bom De no books Eu não fico muito alegre Assim porque eu já tenho Né velho De sobra ali Aí fica meio Zoado A gente comemorar Por isso Mas tá bom Hum Tem uma luta frenética Me esperando aí Beleza Pterodactil Tá armado aí Já Cadê 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 Pronto E é isso aí galera Esse aqui foi mais um vídeo Se você gostou e não é inscrito Inscreva-se no canal Dê aquele like Comente Compartilhe Faz o que quiser E valeu Até o próximo vídeo